Já como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória 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 A Ele a honra E o louvor E o louvor Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória E o louvor E o louvor Não conte os teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em seu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus É você e Deus É no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não vá além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir De se prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém E mais ninguém Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua caridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus Isso é mistério de Deus Com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só te virar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua caridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus Com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Vocêacje Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você já desistir Se o mundo te fizer cair scale E se eu desistir Sao eu desistir Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Estou em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu iria Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Tu és digno de louvor Pois eu sei que vivo estás Que um dia voltas E um dia voltarás Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem 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 Maranata Vem Vem Senhor Jesus Vem 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 Sempre reinarás, aleluia Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidi te alargar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare se ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te amar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pare se ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Te honrar Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorar Estás aqui Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas, caminha no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminha no deserto Luz na escuridão, este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminha no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminha no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão Tão bom pra mim Antes de eu respirar Sobraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, impressionante Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Tudo tem sido tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou Mas tudo pagou por mim Tudo tem sido tão, tão bom Amor de Deus Amor de Deus Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Pão que deixa às noventa e nove E só pra me encontrar Não posso comprar o bem merecendo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Faz luz para as sombras, escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas, histórias, mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas, histórias, mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala montanhas Pra me encontrar Pão impressionante, infinito, ousado amor de Deus Pão que deixa às noventa e nove E só pra me encontrar E só pra me encontrar Não posso comprar o bem merecendo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus É... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Amém. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Só quero, só quero ver você. 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 Então me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Só quero, só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Amém 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 Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem ainda E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Vem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança está Deus de aliança Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus que não é homem Deus que não é homem Ele vai cumprir Ele vai cumprir Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus não falha não Eu posso até sofrer Eu posso até sofrer Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Recompensada E o meu Deus não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até sofrer 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 Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha não Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Venho meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Um, um, um Um, um, um A CIDADE NO BRASIL 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 Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aqueta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar Me lançar No teu amor No teu amor O tempo não pode apagar E as muitas águas Muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ficar bem Vai ser difícil Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Oh, 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 oh Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Que tudo que eu preciso está em ti 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 De você Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E caio em tua Graça E caio de novo Em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo Em tuas mãos E caio em Tua graça E caio de novo em Tuas mãos E caio em Tua graça E caio de novo em Tuas mãos E se eu passar pelo vale Eu sei que acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços é meu descanso 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 Eu Teus braços é meu descanso Em 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 Teus braços é meu descanso Amém. 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 Dor que não passava Achei que nunca iria esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E coloco remédio na minha ferida E coloco remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim E hoje eu tenho mais de mil motivos E hoje eu tenho mais de mil motivos E hoje eu tenho mais de mil motivos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL